Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Você começa destacando o que nesta manhã de quarta-feira? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ontem o SIG, setor de investigações gerais da Polícia Civil, fechou a boca de fuma e prendeu a mulher que estava responsável, segundo investigações, por distribuir entorpecentes e fazer a venda ali na região do Crase, coração de mãe da Clonodaldo Garcia, no período da noite. Por volta das 13 horas, os investigadores do SIG compareceram ali na rua Bandeirantes, aonde era a residência da mulher de 32 anos, identificada como Lerinha. Ela seria a responsável por fazer a distribuição do entorpecente. Com ela, os policiais encontraram aproximadamente 12 porções de craques que eram utilizadas para fazer ali a venda. Também foi encontrado isqueiro, parafina, balança de precisão e outros materiais para fazer o preparo da droga, as paradinhas para fazer a venda ali no Crase Coração de Mãe, que no período da noite e madrugada é tomado ali por usuários de entorpecentes e também por pessoas que vão fazer prostituição ou buscar esse tipo de serviço, assim podemos dizer. A Polícia Civil vem investigando porque, de acordo com informações repassadas por investigadores, o local vem sofrendo com ataques de pessoas que acabam fazendo uso de entorpecentes e depois vai para os bairros vizinhos, como São Carlos, Guanabara, entre outros, fazer furtos para poder trocar por entorpecentes. A Polícia Civil vem intensificando as ações, tanto com as investigações como também com a Operação Boas Peças, que foi desencadeada pelas delegacias de Tras Lagoas, para poder tentar coibir esse tipo de comercialização e assim tentar reduzir o número de furtos. Porque sabemos que a maioria dos furtos registrados em Tras Lagoas são de pessoas que fazem uso de entorpecentes, então rouba esses produtos para vender por um preço abaixo do mercado ou entregar a base de troca nas bocas de fumo. E daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de um rapaz, um homem que foi preso por conta de embriagueios ao volante e deu trabalho para os policiais militares no final da noite, Ana.